Será o técnico do Botafogo. Após o Botafogo anunciar a saída do técnico Marcelo Chamusca, o nome de Lisca Doido é o nome que vem pelos bastidores do Botafogo. É o nome mais forte, vamos colocar assim. Mas a torcida do Botafogo querem o técnico experiente, muito experiente, Vanderlei Luxemburgo. Vamos falar sobre esse tema nesse vídeo, nessa noite. Vou comentar um pouquinho sobre a minha opinião. Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês preferiam o técnico Vanderlei Luxemburgo ou o Lisca Doido? Comentem aí no vídeo, eu quero saber a opinião de vocês. Mais cedo em seu Twitter, o apresentador do Anos da Bola do Rio de Janeiro, o Edilson, postou que Lisca Doido é um nome forte e deve ser o novo técnico do Botafogo. Vou falar um pouquinho sobre a minha opinião sobre o Lisca. O Lisca treinou aí por último a equipe do América Mineiro. Subiu o América Mineiro da Série B para a Série A, naquele belo time, um time muito ajustado. A equipe que chegou à semifinal da Copa do Brasil, no qual foi eliminado pelo Palmeiras e jogando muito bem a equipe do Lisca. Só que é o seguinte, o Lisca nunca treinou, não teve uma engrenagem, não engrenou com times grandes. Se eu não estiver enganado aqui, de cabeça, o último time grande que ele treinou foi o Internacional. Então o Lisca chegando, que eu creio que o novo técnico do Botafogo deve ser anunciado até amanhã para já treinar a equipe que tem o jogo no próximo sábado diante do Brusque. Tem que ter um trabalho a curto prazo, porque a Série B é disputadíssima. Essa Série B é muito disputada e a situação do Botafogo não vinha boa. Não é à toa que resultou na demissão do técnico Marcelo Chamusca. Então o Botafogo necessita de um treinador com experiência na Série B e também que faça um trabalho ajustado o time. Para que o time brigue, para estar no G4, para subir para a elite do futebol. Vamos falar agora sobre o técnico Wanderlei Luxemburgo. Luxemburgo que treinou a equipe do Vasco por último. Luxemburgo grande e experiente. Luxemburgo campeão de várias coisas. É um cara que trabalha muito com a base. Tem esse ponto importante. Ele trabalha muito a base, sabe subir os jogadores. Mas não é à toa que é um cara que lançou alguns jogadores da base do Vasco nos últimos anos. No último ano, na verdade, que ele treinou lá. Um treinador que tem esse ponto forte. É lançar jogadores da base. Um cara que tem essa experiência. Um treinador que me agrada. Eu gosto muito do trabalho. Na verdade, eu gosto do trabalho dos dois. Luxemburgo que gera as polêmicas. Luxemburgo ultrapassado. Mas seria importante também no Botafogo. Mais claro, dependendo do seu salário. Quero saber de vocês. Comenta a opinião de vocês aí. Wanderlei Luxemburgo ou Lise Cadoido. E não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar as notificações. E deixar o like no vídeo, galera. Deixa o like que é muito importante. Isso é muito importante para o canal crescer. Para que mais pessoas venham aqui conhecer o canal. Então, eu agradeço a cada um de vocês aí por essa gentileza. Um abraço a todos. Qualquer informação, eu venho com o vídeo aqui. Para vocês. Abraço.